O Brasil inteiro ligado na Lempions. Vem comigo. Vamos para o primeiro tempo no Castelão. Da Série D para C no currículo, como preparador físico, começou como técnico no Bragantino. Olha o chute cruzado, a bola vai passando, perdeu! De novo, Fernando Portel. Ei, ei, balança pra cá. Valber. Ainda Valber, tem o Cipoal aberto pela direita, a bola é pra ele. Bateu o cruzamento, o Felipe desvia. Toma a distância, vai jogar a bola longa lá na grande área, a bola alçada. Tem o desvio ali da zaga, ela sobra no chute, no canto! Gol! Bolívia! Sampaio Correia! Daí no Maurício. Talisson recuperou, colocou na frente, conseguiu o cruzamento pra defesa do Conrado. Pimentinha, com o domínio do Pimenta, passagem ali do Ferreira pelo lado direito. Ele aposta a corrida contra a marcação, descola o cruzamento na grande área, a bola longa. Dominou, Edreã, ajeitou o corpo, voltou. Talisson bateu, cruzado, Conrado! Gol! Autorizar a cobrança, Talisson, fechadinha na área, Conrado saiu do gol e de soco tirou. Jogador do Sampaio Correia, foi a nocaute ali na pequena área. A Juazeirense, um pro motoclube. Com esse resultado por lá, definição por pênaltis. Olha o giro do Talisson na grande área, fez ali a proteção, a zaga. E o árbitro está dando o pênalti! Gira por ali o Talisson, até aí não tem nada. O Cebolinha faz a proteção, tenta sair jogando e erra. E na sequência, o Talisson chuta a bola, a bola bate no braço do Iago. O experiente Felipe, caminhou o Sampaio, bateu! Gol! Do Potiguar! Pimentinha, arrasta pra cima na marcação, usa a habilidade o Pimentinha. Vai levando pra dentro, enfileirou na entrada da área, um chute! Sensacional, Conrado! Cruzamento na área, Conrado tirou de soco, ela sobrou no Ebrean. Prensado, Cortes na sobra, ela fica no meio do caminho! Não vale nada! Pimentinha, na sobra, voltou. Cruzamento do Maurício Conrado, sai do gol! E falhou! Vai pintar o segundo! Gol! Do Sampaio! Talisson! Numa falha clamorosa do Conrado! Tome balão pro alto! Tem desvio na entrada da área, sobrou na frente, bateu! Gol! O time macho! No gol do Sampaio! Autorizado, Cortes! Caminhou, pé esquerdo na bola, bateu, pegou Conrado! Toma muita distância, Valber! Caminhou, perna esquerda, gol! Bruno Baio! Bruno Baio! E aí, mandou muito bem! Rapaz, que frieza do Bruno Baio! Também tomou muita distância ali contra o Felipe. Anderson bateu! E o gol! Do Potiguar! Seira, da Bolívia querida, Fábio Aguiar e o gol! Do outro lado, o Jefinho caminhou, bateu o Felipe! O Felipe! Pode colocar o Sampaio na frente, Pimentinha! Gol! Felipe! É reta final das cobranças de pênaltis! Para o Ricardo, larga a bomba e converte! Tio Pablo! Caminhou, bateu o Conrado! Se o Thalisson converter, o Potiguar elimina o Sampaio! Caminhou, bateu! Gol! O time macho! É do Potiguar! O Potiguar elimina o Sampaio Correia! Avança para a segunda rodada das eliminatórias da Copa do Nordeste! Avança para a segunda rodada das limão que dá para a primeira rodada das limão que dá para a hypertension doры!